Hey, 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 hey Bro, this is me on this call Como é que esses falsos têm caras de mim? Se me enxergar, quando eu tava no chão, você não me entendeu Ah, te viés, pra que tá feio assim Você me viu mais com chão, eu tô no sofá A banda não tava assim, mas já dizia pra mim Menino, procure o estré do teu futuro É o que eu quero que não te levou Vem fazer amigo, tô trocando por dinheiro A liberdade, abri esse tempo no meu Sem sair desse emprego Vou voar, passou, não forço intimida Ando sempre com pé atrás Toda a dieta é tudo, eu não confio Eu nunca vou confiar Aprendi isso, tá desculpido Hoje corrego uma coisa do passado